GALERAAA GALERAAA do canal INQUINHO Oi Brasil tudo bem? tudo bem e hoje nós voltamos aqui de novo é no parque de deversões essa é a parte 3 aham isso ai a gente fez a parte 1 a parte 2 agora é a parte 3 tá ficando grande a parte aham o que que a gente fez a parte 1 a gente já colocou esses negócios esse brinquedo esse aqui é a parte 1 e como que a gente colocou a parte 2 pronto olha esse aqui esse aqui ta quebrado mas o homem vai consertar vamos ter que colocar um funcionário pra consertar aham um funcionário senão não ia consertar vou colocar já outros aqui é papai vamos colocar uma casinha de funcionário porque eles ficam reclamando aqui ó deixa ver não papai não precisa a casinha de funcionários tem que ter ó a casa de bombeiros não tem porque que a casa é de bombeiros mas não ta pegando fogo mas se tiver pegando não não ta pegando fogo não não ta pegando fogo não então casa de funcionários aqui ó não pai assim não vai aqui ó papai ó coloque ele aqui ó no meio aqui? aham aham do lado aqui atrás você tem que girar você tem que chegar mais perto pai coca peraí se tiver ela agora é boa carina vai vai não consigo dois tem que ter qual é tem que ter tem que ter ficou boa? é ficou boa você acha que eles vão andar desse aqui? não estão espera aí papai espera paiê oi você abriu esse ai eu já sei a gente não abriu esse brinquedo agora entendi então é por isso que as pessoas não vão brincar vamos colocar um caminho pra eles olha quanta gente olha quanta gente que tem aqui no carro estou indo aham os caminhos não não tem que ser um caminho bem pequenininho não tá na casa A entrada não é? A entrada é essa? Tem que aparecer aqui O que foi? Travou? Ah! Aqui! O que foi? Azul! Eu mais gosto de azul! Não, papai, não quero! Eu quero o azul! Azul, pai! Eu mais gosto de azul! Pai! O que foi? Alguma... O que foi? Só coloque as cores! Não funciona mais as cores? Não! Tem que variar não! É, papai! Eu te falei, pai! Tem que apagar! Tem que colocar aqui, ó! As cadeias para o funcionário de funcionário! Certo? Ah! É porque eles estão... Esse é com o funcionário, né? Aham! Claro! O que é? O que é? O que é? O que é? Aqui, ó! Ó! Não, pai! Esse não é casinha de funcionários! Esse aqui... É a loja, papai! O que é? O que é? O que é? O que é? Pode colocar assim no caminho, né? Ou aqui, assim? Assim! Aqui, um... Outro... É! Porque os funcionários... Só ficam calçados! Eles ficam calçados, hein? Ai! Espera ai, papai! Pera! Eu vou te ajudar, papai! Vou te ajudar! Ajuda! Oh, poxa, não consiga. Pronto, cada brinquedo agora tem uma sala de descanso, não é? Aham, pronto. Agora vamos fazer os brinquedos. Vamos lá. Olha quantos brinquedos, papai. Tá vendo? Aham, papai, vai lá embaixo. Vamos ver aqui o que eles estão falando aqui. Várias lojas estão sem vendedor. Vamos colocar vendedores. Ah, várias lojas estão sem vendedores. Então eles foram embora? Não, os vendedores estão saindo agora, tá vendo? Vamos ver aqui. E os eventos... Ah, tá bom. Vamos colocar aqui, né? Essa coisa aqui. Tem muita gente, né? Aham, tem muita gente, ó. Isso, essas pessoas, né? Aham? Oh. Oh, papai, ó. Mas várias pessoas se demitiram, ué. Aí tem que contratar mais gente, hein, gente. Mais? Ah, não. Ah, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Eles demitiram... Eles demitiram todo mundo. Oi. Ah, não é pra demitir. É pra comprar. Papai, ó, essa aqui é... Vamos lá, vamos fazer mais... Vamos contratar mais mecânicos, né? Aham, mais mecânicos. Por quê? Por que que mecânicos? Vamos contratar agora... Segurança. Segurança. Por que que tem que ter segurança? Porque o pessoal não pode roubar as pessoas. Vamos contratar mais faxineiros. É. Deve ter razão. Olha, tá cheio de lixo aqui, gente, ó. Coloca lixeira, né? Aham. Onde é a lixeira? Aqui, ó, pô. Clica aqui, papai. Esse? É. E aqui, ó. É aqui? É. Tem bancos aí. E tem lixo também. Porque o pessoal fica jogando lixo. Vai, aqui, ó. Pai! O que foi? Olha aqui, papai. Clica nesse negócio. Ah, não. Ah, papai. Esse aqui são... São as coisas pra poder comer. Papai! Eu não vou abrir mais caminho aqui, Nick. É, papai. Ô, papai. Você não prestou atenção. Aqui, né? Ó. Aham. Eu não sei, papai. Por que que foi uma escada? Tem que ser o caminho. O caminho. É. Então, tira essa. Batata... Batata está ali. Batata está ali. Né, papai? Está ali. Está ali. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro. A escada. A escada, né? Eu não fiz uma escada nenhuma. Aham. E amanhã você vai. Ó. Só faz escada, hein? Eu peço pra girar. Ó, é. Vê? De novo. Ué. Perto. E amanhã você vai. Ah, vamos lá, né, gente? É. Não conseguiu fazer, né, gente? Aham. Mais caminhos. Vamos lá. Um tempo, hein? Vai. Papai, pera. Pai, pera. Se acalma. Se acalma. A gente vai colocar os brinquedos. A gente vai colocar os brinquedos. E depois do final... A gente consegue consertar mais o parque, né? Aham. É porque... É porque... O que aconteceu com essa escada? Não coloque, pai. Não coloque. Pai. Coloque os brinquedos. Brinquedos. Vai. Qual é o brinquedo que você quer? Acalma. Pronto. Vai ser mais cinco, né? É, vai ser cinco. Vai ser vinte brinquedos. Vamos lá. Qual é que você quer? Esse aqui, ó. Uhum. O brinquedos. O brinquedos. O brinquedos. O brinquedos. O brinquedos. Então, vamos colocar aqui, ó. Colocar a entrada. A entrada. Colocar a saída. A saída. Aqui. Agora, vamos ver. Não sei como que vai ser. Uhum. Eu acho que eu entendi, pai. Você não precisa... Você tem que precisar fazer isso. Pronto. É só o caminho, né? Aham. É só o caminho. Não é só a escada também. Vai. Tira esses brinquedos. Porque os brinquedos estão na frente. Como é que deleta? Vai. Tem que deletar. Aqui, ó. Aqui, ó, pai. Eu também, então. Ah, poxa. Clica dele, então. Não. A casa não. Vai. Vai, vai. Agora, aqui, ó. Aqui, ó. Tem que deletar. Aqui, ó. É um negócio lá, mulher. E aqui, também. Você abriu, pai. Não, papai. Ó, pronto. Aqui, ó. Agora, abre ele. Espera, pai, né? Tem 9,50. Será que o pessoal vai ir de 9,50? Não, vai colocar... 3 reais. 3 reais. Pronto? É. Vamos colocar aqui, ó. Depois a gente coloca mais aqui, né? Vamos escolher mais brinquedos, gente. É, vamos escolher mais brinquedos, pai. Qual? Esse? Não, não, não. Não, não, não. Esse? É. Ah, não. Esse aqui já colocamos. Esse. Meu Deus do céu. É. Ok. Coloca aqui. Muito bem. Só tem 17 brinquedos, né, pai? Vou colocar aqui uma entrada. E a saída? Vai, eu já entendi, papai. Você tem que colocar a casa dos funcionários pra eles consertarem. Também, né? Aham. Agora vamos fazer assim. Agora vamos fazer. Caminho, né? Aham. Vou pegar um pouquinho, o caminho, né? Aham, tem que ser o caminho grande! Aqui, ó. Uau! Ah, pai. Não, 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 não. Aqui, ó. Pronto. E agora, esse aqui, né? Aham. Tem que ser o caminho tão grande. Tão grande também, né? Aham. Não, papai. Aham. Muito bem. E agora? Vamos abrir? Agora vamos abrir. O pai já tá sendo crack nesse jogo, viu? Aham. Vamos ver. Ele é R$6,50. Não. Não, tá R$3,00, né? Aham. Não, 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 não. R$3,00, não. Coloca, é... R$1,50. R$1,50 só? Aham, porque o pessoal vai vir. Muita gente vai querer. Vamos botar R$2,00, tá? Não, pai. R$2,00 não dá, papai. Coloque R$1,50. Pronto. Porque aí vai ficar... Pai, você colocou esse aqui, ó. R$1,00. 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 Depois eu boto na R$5,00, tá bom? Tá, tá bom. Vamos lá. Eu amo você. Tá bom. Vamos lá. Aqui, ó. Olha esse daqui, papai. Qual? Eu soube isso aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha esse brinquedo aqui, papai. Também tá aqui. É assim, né? Aham. Olha esse brinquedo. Esse? Aham. Esse brinquedo aqui. Vou botar esse aqui? É. Papai, papai. Esse não? Esse sim. O outro. Qual é o outro? Você quer? Já fizemos. Um, dois, três. Aham. Olha esse daqui, pai. Ufa! Tá bom aqui? Ou vai girar? Esse aqui tá bom. Aí, aí, ó. Tem que girar, né? Acho que é assim. Aqui, ó. O brinquedo. Vai! E o último? É. E o último? Esse aqui? Não, papai. Esse? Não, não é esse. Esse? Esse daqui. Isso aí. O que? Esse daqui? Tem que girar, não? Eu acho que sim. Tem que girar. De novo. De novo. De novo. Assim, né? Aham, tá sim. Não precisa... É, pronto. Assim. Não precisa colocar ela do lado. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Agora vamos colocar aqui as entradas, né? Aham, as entradas. Vamos colocar a entrada mesmo. Colocar a saída. Não, 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 não. É essa aí, né? Tá, é essa aí. É, vamos pra cá. Nós não vamos levar. Ah, viu? Ah, certo aí. Aham. Pronto. E o último. Esse aqui. Vamos colocar a entrada. E a, vai entrar. Aham. Agora vamos conectar, né? Aham, sim. Gente, se vocês quiserem o vídeo Apache 4, Apache 4, a gente vai comentar dos brinquedos Apache 4. A gente tá chegando na parte 5. Se chega na parte 5, é a parte 5 do 3zinho. Tá bem. Aham. É isso aí. Meu Deus, papai. Tem 20 brinquedos, pai. Agora? Vamos colocar as funcionárias, né? Aham. Por que se não? Pai, você já abriu todos esses 3 brinquedos? Aham, vou colocar aqui. Ah, faltou o último caminho aqui, né? É, pai. Vou colocar ela aqui, né? Pai, coloca a câmera. Aham. Pai, você tem que... Você tem que... Aham. Não, não, não. Acabar se mal, né? É, papai. Pai, deixa... Gire ele, gire. Deixou eu me abrir? Aí, aí, ó. Aqui, ó. Aqui. Pai, tem mais outro que não tem. E o último lá. É, mas... Tem que fazer o caminho comigo, né? Aham, tem que fazer o caminho. Caminho. Aqui, ó. Pronto. Fechou o caminho. Fechou o caminho. Pai, coloca aqui, ó. Essa é a loja. Tem que colocar aqui na loja, né? Aham. Vire ele, vire. Mas a gente tem que ativar ele melhor, gente. Ele tá bem fraquinho, ó. Tem que colocar aqui. É, benedicto. Vamos colocar mais. Boa. Ah, não, pai. Não precisa. Pronto. Vamos colocar isso em todos, hein? Pronto. Não, não. Descubra. Eu não vi, então. É isso aí. É isso aí, né, gente? Vamos lá, né? Agora vamos abrir os brinquedos. A gente não abriu, não. Foi só abriu esse e esse, né? Aham. Não abrimos esses três aqui. Peraí. Esse aqui já foi. E esse aqui? É, mas... É, mas... É, mas... É, mas... Peraí, peraí. Dois e cinquenta. Pronto. Tá aberto, né? Aham. Vamos abrir esse aqui agora, né? Aham. Quatro também, mas eu quero dois e cinquenta. Pronto. E esse aqui? E o outro? Ele é nove reais. Coloque... Não, papai. Coloque cinco reais. Cinco reais vai ficar bonito. Muito bem. Pronto. Tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. Aham. Ué! Essas pessoas aqui já vão entrar se a gente abriu. É, abriu agora, né? Aham. Vamos ver as mensagens que tem aqui, ó. É. Ah, e os brinquedos estão quebrando aí. Os brinquedos estão quebrados? Cadê? Não tem nenhum, não. Você aperta lá? Aham. Já consertaram, né? Não, já consertaram. Por que que eles estão falando que... Que... Que os brinquedos quebraram? Aham. Deixa eu ver aqui, papai. Deixa eu ver. Deixa eu ver o carrinho de bate-bate. Se tá quebrado. Se tá quebrado aqui. Ah, não. Tá consertado, né? Pai, gira ele, papai. Se ele tá consertado. Ah, todos estão consertados. O que que ele tá falando é que estão quebrando? O tio já consertou, ele tá consertando já. Tô vendo? É. Você acha que os tios que estão planejando é na ideia? Vamos colocar agora os personagens aí. Eles ficam fazendo brincadeiras. Dinossauro. Dinossauro. Eu adoro dinossauro. Eu vou colocar o pirata. O pirata. Eu só tô vendo aqui o loop. O que mais? O vovô? O vovô. Vai, tá quase, ó. Uou, 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 uou. Quase, quase, quase. Não vai dar 60 graus. Vai. Coloca a tua cabeça de babacho. Tá bom, hein? 10 mais 10 dá 20, papai. 20 brinquedos, pai. É. Tem quantas pessoas? Tem. Tem que aumentar o salário que ele ganha mais. Tem quantas pessoas. Ah! Tem um bocinho, tá vendo? Ah, eu tô vendo. Não, papai. Não precisa isso tudo. É o salário dele que ele ganhar mais. Ah. Tá vendo? Vai aumentando o salário dele que ele vai fazer sozinha, né? Vai fazendo sozinha, né? Então foi. Vamos dar tchau, pessoal. É, vamos lá. Vamos dar tchau, pessoal. Meu Deus do céu, papai. Ó. Tem muita coisinha pra fazer, né? Aham. Tem muita coisinha pra poder fazer. Se vocês querem... Se vocês querem vir a parte 4, comenta nos comentários. Parte 4, ok? Ok, pessoal. Gostei muito desse paquinho. Aham. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o super like e se inscrever no canal. E ativa o sininho. É isso, galera. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.